Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra. Mas você sabe, eu não sou uma pessoa que entende muito de dança. Mas eu fiz aula de dança por uns dois anos e meio, mais ou menos. Então alguma coisinha ali ainda permanece. Mas eu sei que quando a gente vai fazer um giro, precisa encontrar um eixo, né? Pra você não cair, pra você não... Sim! É muito difícil manter esse eixo nesse momento em que você só vai girando e se movimentando. Ah, é! Claro que é! É muito dificultoso, é o que eu falo. Você tem que girar, manter o eixo e se deslocar, né? São três coisas ao mesmo tempo. Pois é, foi isso que me deixou muito impressionada. Porque você e o José, vocês vêm antes da Monumental já fazendo essa evolução de giros e deslocamento e vocês vão assim até quase o meio da Monumental. É muito impressionante isso. Então, mas é o campo de visão do jurado, né, Cal? A gente tem que... A gente faz ali a passagem, né? Porque a gente não para. A escola tá andando e a gente tá andando junto. Mas a gente sabe que, meu, X momento é a apresentação da primeira cabine, ok. No recuo, até metade da Monumental, antes de chegar no recuo, que é o próximo jurado, o primeiro jurado tá vendo. Então, como ele continua julgando a perder de vista, meu, o cara tá vendo. Então, assim, a gente tem toda uma técnica. Tem que ter o giro, horário e anti-horário. Aí tem os respiros, que aí é uns truquezinhos que a gente faz ali. Que aí é um minueto, né? Um passeio, uma caminhada e tal. Pra conseguir o fôlego, pra chegar lá, onde é o jurado do recuo de bateria, e você tem explosão.